Por que as orações e mantras nos põem mais perto da essência da divindade? Por que as orações, mantras, rituais, práticas místicas, nos elevam às vibrações, nos fazem vibrar de outra forma? Harmoniza o nosso campo áurico e, consequentemente, passamos a vibrar em outra oitava. Sabemos que os deuses, as divindades, os devas, eles moram normalmente em dimensões mais elevadas do que a nossa, com vibrações mais elevadas, mais sutis e que nós chamamos de divinas. Quando nós fazemos práticas sistematicamente, nós vamos ampliando o nosso campo áurico, a nossa vibração melhora, mudam-se as cores da aura, os chakras funcionam de uma maneira mais intensa e tudo isso faz com que estejamos mais próximos ou mais sintonizados com a divindade. Obrigado. Obrigado.